Chegamos! Onde que eu estou? Meu Deus do céu! Isso aqui finalmente começou aqui a nossa série A Prova de Tudo, vamos lá! Finalmente vamos pegar esse barco aqui! Ai meu Deus do céu! O que que tem isso aqui? Nossa, isso daqui são desafios! Eu sou o Nitro! Filmes de gatilho! Eu falo Nitro! Dessa vez eu posso falar de uma série maravilhinda! Que é a nossa série chamada A Prova de Tudo aqui, rapaz! Porque eu sou Nitro Grills aqui e eu vim aqui para mostrar para vocês os ensinamentos do meu conhecimento de sobrevivência aqui nessa parada aqui Que a gente vai sobreviver nesta ilha ali! Olha aquela ilha bonita nesse mapa aqui que é muito bom gente! Eu vou deixar na descrição do vídeo caso vocês queiram jogar! Mas eu acho que vai ser no futuro porque agora eu não sei se eu voltei aqui agora porque eu esqueci o nome do mapa! Mas tá de boa né? Então vamos lá então! Começar agora a nossa beleza eterna né? A gente tá aqui com a modagem e eu esqueci de falar o comentário, olha só! Então seguinte, olha só! Nós temos esses desafios aqui para completar né? A gente tem que fazer eles né? Vamos pegar os três básicos aqui que é nós construir nosso abrigo assim! Fazer fogo e pegar carvão! Certo? Então vamos fazer três desafios por vídeo! Dependendo dele vai ser acho que só tipo dois ou um só! Porque tem uns que é muito difícil e não fica muito perto! Mas acho que ali tem aqueles guardes ali muito perigosos e é muito difícil de ir deles né? Porque eles são muito fortes! Eles são meio que os tubarões daqui! Os tubarões! Os tubarões daqui que é muito divertido né? Então vamos lá! E ali tem um barco ali só que eu acho que não é agora né? Que vai ter que ir lá! Então vamos para a nossa ilha e vamos lá então! Toma Dash! Chegaram lá! Estamos aqui com shaders né? Que é um bagulho muito legal e um mod que eu nunca usei na minha vida! Só que é a primeira vez que eu uso então eu acho que vai ser divertido vocês verem esse mod! Porque presta atenção nessa folha muito bonita! Pra cacete! Olha só gente! Eu não sei se a madeira é redonda mas eu vi que era pra ser redonda! Olha! Tem um ovo aqui Toma Dash! Se pegar ovo você fica com você pra depois a gente fazer um monte de coisa! A madeira não é redonda ok? Mas tem essas graminhas muito bonitas aqui e tem aquela graminha do mar ali muito divertida! Vamos pegar a madeira aqui que é um objetivo muito bom! Olha! Não pega daqui não pega daqui porque aqui vai ser um lar! Vai ser bonito esse lar não acha? E a gente tá com a nossa série vai começar com o Toma Dash! Vai ser com o Toma Dash que vai ser essa série aqui! Essa aqui acho que é a primeira série fixa com o Toma Dash né? Então vai ser muito divertida eu presumo... Não mentira não vai ser não! Ah Toma Dash vai ser assim! Só que o problema é que a gente vai ter que arranjar comida né? Eu já vou fazer a nossa primeira crafting table aqui bonitinha! Eu vou deixar aqui no meio que vai ser perto da nossa casa que vai ser daqui a uns dias vai ser fabricada né? Já vou fazer a nossa picareta pra nós completar o desafio do carvão! Eita não tem madeira suficiente! Vou fazendo todos os itens aí Toma Dash porque vai ser importante ter os itens né? Pra nós fazer todas as coisinhas muito bonitinhas e lindas! Ahn... Deixa eu pegar essas coisinhas aqui! Ahn... Cê tá pegando o que agora? Madeiras... Madeiras... Ok então! É... Deixa eu baixar o pessoal aqui! Porque na última vez eu... Enfim... Deu o maior trabalho pra editar o vídeo! Porque... Aconteceu uns bagulhos... É... Acho melhor a gente procriar né? Eu também acho! A gente tem que pegar... Fazer cerca então! Tem que tomar cuidado porque senão a gente vai morrer de fome! Quantos corações cê tem? Olha ali! Ô Toma Dash! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Olha ali! Toma Dash! Toma Dash! Cadê você Toma Dash? Tem um negócio aqui! Eu tô aqui ó! Olha o que tem ali! Tem um negócio ali! Olha ali! Ali ó! Tem um... Não sei o que é aquilo! É um... É um... Ai qual que é o nome? Aquilo? Naufrágio! Naufrágio... Ali ó! Você não tá vendo nada? Ali tá vendo? Eu não... Eu tô deixando um outro aqui embaixo pra tipo... Tem uma coisa surpresa sabe? Uma coisa... Bela! Nova! Olha! É muito bonito! O que que é aquilo? Tem uma outra aí! Depois tem que visitar aquela aí pra ver o que tem ali! Certo! Eu peguei já aqui! Eu vou pegar... É muita coisa muito boa! Esse mapa aqui é muito bom! Acho que esse pá é um dos melhores mapas que eu já joguei! Ok! Uma maçã? Olha! Você tá morrendo de fome já? Ou não? Você pode dar pra mim então? Porque eu tô muito morrendo de fome! Tá! Eu vou comer essa maçãzinha aqui porque é importante eu me alimentar bem né? Pra você ficar saudável e não ficar de fome aqui! Uma aqui já... Eu vou pegar madeira aqui pra gente fazer essa cerca Pra gente já procriar essas galinhas aí! Ahn... O que? Outro navio? O louco tá lotado! O problema é esses guardias né? Que eles são muito fortes até demais né? É verdade! É verdade! Nossa! Tem que replantar essas árvores né? Senão não vai ter mais depois! É! Tem que tomar cuidado! Ô Renan! Ô! Ô! Tomodashi! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá que essas galinhas aqui é muito bonita e eu gosto de decorar com elas! Cadê você? Aqui! Evita de correr também né? Melhor evitar de correr! Evita de tirar essas galinhas aqui ó! Bonita aqui ó! Essas daqui que é tipo um pinheiro aqui ó! Tá vendo isso aqui? Não tire elas que eu gosto de decorar com elas! Porque eu acho muito bonito! E eu acabei de tirar uma sem querer aquela hora ali! Por isso que eu falei para você entendeu? Vai que você comete o mesmo erro de mim então né? É... Nossa! Acho que é melhor... Será que é bom tirar essas árvores de jungle aqui? Porque essa jungle é muito bonita! É muito bom eu acho! É... Bonita não é tão bonita assim né? Falar a verdade né Tomodashi! Ahn... Agora que eu pensei... É... Vai pegando um pouquinho de pedra aí Tomodashi! Já pegou? Faz aí uma fornalha! Para a gente completar a nossa primeira aí! Só que... Eu acho que ia ser legal a gente fazer fogo duas! Tá! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Peguei! Peguei! Toma aqui! Pra você! Tomodashi! Ahn... Aí faz uma picareta para mim de pedra depois! Que eu já tenho meu machado aqui pronto já! Tá! Eu tenho que fazer a nossa cerca! Só que eu queria fazer uma coisa que eu esqueci o que que eu ia fazer! Ah! Eu queria achar... É... Qual que é o nome do negócio mesmo? Ahn... Ferro! Eu queria um ferro! Só que eu acho que esse aqui vai ser objetivo para outro vídeo! Você sabe como é que faz cerca? Eu esqueci como é que faz cerca! Ahn... 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 É 1.8! Não mudou a recipe dela! Não 1.8! Ah! Aqui eu lembrei! 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 Já consegui! Já consegui! Tá! Vou fazer desse jeito aqui com essa madeira aqui! Hum... O problema é conseguir trair elas! Mas... Ah! Faz o portão! Faz o portão! Vai ser... Nossa! Eu tô morrendo aqui de soloso aqui! Toma dash! Tô me ferrado aqui! Rapaz! Ahn... Deixa eu pegar mais coisas aqui! Porque vai ser duro hein! Vou ter que fazer um negócio aqui! Porque vai ter que usar bastante né! Se pensar... Vai ser até que bastante! E... Rapaz! A gente... Se perceber que a gente tá morrendo aqui! Porque a gente tá com sono! A gente tá com um pouquinho de sono! Porque a gente tem que dormir um pouco sim! Só que eu tô... Tá tudo bem né! A gente aqui pra gravar vídeo pra vocês aqui! Tem que... Trabalhar sem relaxar aqui né! Tá! É... Deixa eu pegar aqui mais madeirinha bonitinha aqui! E... Ahn... Também... Hum... Deixa eu ver! Essa série aqui vai ser também... É... Não vai ser uma série tão grande assim! Porque é tipo 10 desafios... O que que aconteceu? Teu bicho! Ahn... Putz! Deixa eu... Deixa eu matar aqui! Matamos! Quanto de XP você tem aí já? Eu também tenho 4! A gente veio com 4 XP? Como é que é a situação? É... Não sei também! Eu não faço a mínima ideia que aconteceu! Mas... Tudo bem né! Vamos lá né! Fingir que tá tudo bem assim né! Só... Só vai só né! Aí a gente tem que fazer um baú! Faz um baú também! Automandarte por favor! Que a gente... Se a gente fazer um baú! Vai ser importante! É verdade! Cadê? Onde você tá? Tá! Vai ser importante pra nós fazer a nossa fornalha né! Que vai ser eu fazer o fogo! Só que eu queria pegar a fel pra eu fazer o... Fazer fogo tipo uma fogueira legal né! Só que não vai dar! Então vamos atrair! Vamos tentar pegar a semente! Tem semente aí já! Eita! Ligou! É... Tocou aqui o muscular! Pera aí! Só que eu não vou dar uma zoada! O que que é isso aqui? A Feltrist! Não vai aparecer no seu chat! Feltrist! Isso não! Ah! Eu acho que isso aqui é um sintoma! Se eu... Acho que é a Feltrist! Eu não sei o que isso fica não gente! Eu vou pesquisar depois aí! Eu coloco aí na tela o que significa aí! Só que deve ser uma coisa ruim! A gente deve estar com frio eu acho! Ah! Eu tô com cansaço! Eu tô com frio! É isso mesmo! Eu tenho que fazer o nosso abrigo logo! Porque senão vai escurecer! Pera aí deixa eu... Tá! O que? Ah! É! Fazer um abrigo meio feio! Porque senão eu vou morrer de frio! Na verdade não vai morrer de frio né! Só que a gente vai... Pareceu pra você? Ó! Não coloca a bola com o lugar errado! Senão a gente... Ó! Aqui não deixa! Aqui deixa! Senão a gente não vai conseguir sair daqui! Pera aí! Deixa eu aqui! Deixa eu aqui! Fazer nossa porta aqui! Fazer uma porta! Porque senão não é feio! Olha pra nós! Tá! Eu acho que tem que ser assim né! Aê! Moleque! Que lindo nossa casa! Vou tirar essa parte do meio aqui! Porque senão... A gente vai ficar meio feio aqui! Nessa parte aqui! Olha! Quando eu consigo tirar por que? Não sei! Tá demorando né! Por que será? Ah! Porque eu tô cansado né! Putz! Isso é verdade! Pera aí deixa eu aqui! O que? Ahn! Não! Não é isso! A gente tá com fome é isso? Será? O que eu sabe é frio né! Mas... Ou será que é cansaço? Não tenho certeza! Ahn! Você melhorou? Então é fome mesmo! Tá! Tá de dia! Pra você tá de dia! Que eu tô usando shaders! Fica meio estranho! Tá de dia! Vamos atrair então essas galinhas aí! Ajuda a atrair! Então! Tchau! 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 Seu idiota, por que que você fez isso? Não, é que eu ia fazer... Eu ia colocar uma madeira que eu ia fazer uma escada. Ah, por que que você... Pra que ia ser útil? Coloca, fecha, fecha logo essa desgraça. A madeira, ela tá redonda agora pra mim. Ué, sei não, hein. Dá sua semente aí, dá sua semente aí. Vem cá, vamos logo recriar elas aqui. Tá, eu vou dar uma pra aqui. Dá pra outra ali rapidinho. Não vai dar pra errada, hein. Dá pra mim, dá pra mim a semente que é mais fácil. Tá, daqui... Por que não tá aparecendo? Ah, é pra quem recriou só, eu acho. Peraí, deixa eu... Toma aqui, vem cá. Aê, faça o fiotinho e nasça, meu bebezinho. Cadê? Cadê? Ué, cadê o pintinho? Ah, ele ali, tá ali embaixo da mãe. Então, vamos lá. Tô com muita fome, eu vou morrer daqui a pouco. Ah, eu fiz o carvão, então, né. Acho que uma das conquistas já foi feita, então. Deixa eu guardar aqui na conquista do carvão aqui. Que é a conquista... Ah, carvão e o negócio. Não, não, pode deixar aí, pode deixar aí. Nossa, acho que a gente já completou a missão de hoje, pelo visto. Isso é verdade, hein. Completamos a missão de hoje. Ah, olha só, a gente é muito bom nisso. A gente já foi, ó, olha só. Vamos só fazer esquentar os franquinhos pra nós depois. Então, mas entra aqui. Vamos esperar ficar de dia, né. Só que eu acho que, né, vamos ver o que pode fazer. Ah, dá pra mim, dá pra mim que eu tô com um de carninha. De carninha. Você tem quanto de carninha? Tem bastante? Ah, olha. Ontem eu dou umas maçãs que eu nem tinha percebido. Aí, acho que agora parou meu cansaço. Não sei. Ah, era pra ter parado. Acho que eu tô com frio, então. Ou eu tô exausto, talvez. Acho que eu tô cansado mesmo. O que foi? Beber água? É verdade, né. Será que a gente tá com sede? Esse mapa aqui, tá ligado? A gente não tá usando nenhum mod, tá ligado? E ele faz essas coisas mesmo. Só que eu não sei como é que é a situação. Vamos tentar, né. Só que eu tenho que pegar. Tá, então acho que eu vou fazer uma parada pra mim aqui. De... 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 É... De... Negócio meio madeira, porque eu não tenho nada. Você tem pedra aí? Uma pedra? Ixi, então... É quantos mesmo? É três, né? Tá, então eu vou pegar aqui. É madeira? Hum, eu tenho. Parece quem tá lá. Não, mas eu tenho um carvão aqui. É um carvão. Mas já é um carvão. Já é uma coisa, já, né. Já ajuda, já. Tá, eu tenho três aqui já, o Tomodachi. Deixa eu colocar aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse meu carvão. Não, eu acho que eu não vou usar, não. Pera aí. Não, eu ia colocar minha porta. Ah, não dá pra colocar a porta. Vou colocar a minha cerca. Era pra dar, né. Porque, tipo, dizem que a... Meio que a porta, ela meio que funciona. Não. Todos os bebês de madeira funcionam. Tá, eu vou fazer esse potinho então, pra nós aí, tá bom? Tá, eu vou fazer então. Ah, o que que é isso aqui? A Feel Code. O que que é Feel Code? O que que é Code? É verdade, né. Será que aqui não nasce monstro? Tem algum comand block? O que? É frio? Ah, é porque tá de noite, né. Faz sentido. É, faz muito sentido. Que eu tô com frio. Tá, tá. Já deu, já deu, já deu. Eu sei. Deixa eu fazer aqui então o negócio aqui. Pera aí. É, o vidro aqui rapidinho. Entra pra dentro. Ah, morri de frio. Como é que faz? Ah, é que nem um balde, né? Ou não? Ah, é que nem um balde. Não faz muito sentido. Ah, vou dar uma garrafa pra você. Pera aí. Mas... Tá, tá, tá. Tá, vamos junto, vamos junto. Vamos, vamos junto, vamos, bora, bora, bora. Corre, 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 corre. É verdade, vamos mandando, vamos mandando. Já que não nasce nenhum mob aqui, pelo que eu entendi. Além dos guardias, né. Porque os guardias é muito forte. Já, já ajuda, já. Já ajuda a matar nós facinho aqui. Esses guardias são muito fortes. Deixa eu pegar aqui mais um mago aqui. E ajudou? Não sei. Deixa eu tomar aqui pra mim ver. Ajudou? Ah, é verdade. Nossa, deixa eu pegar mais um mago aqui. Não, pega mais um mago. Pega mais uma mago. Caceta de agulha. É só usar a lógica aqui, pelo que eu entendi. É que eu não pensei, eu não imaginava. É que nunca aconteceu. É Minecraft, né, cacete. Eu nunca pensei que ia acontecer isso. Se você não pensou que ia dar certo, né. Não vai dar certo. Não vai dar. Deixa eu tacar uma tochinha aqui, pra nós aqui. Vem cá, entra aqui dentro. Entra aqui, entra aqui na nossa toca. Nossa, a toquinha bonitinha. Nossa, no próximo episódio, acho que eu vou enfeitar essa... Ah, até achei que você tava errando. Eu falei, vai. Mas eu tava assim. É o caceta de agulha. Você quebrou o negócio de negócio. Deixa eu tacar aqui. É... Bem... É, o negócio é negócio, rapaz. Tá. É... Ah, eu já fiz... Eu já completamos tudo já, praticamente. Tá. É... Deixa eu ver isso aqui. Colocar isso daqui em ordem. Tá, porque... Sem ordem é completo. Tá, a gente tá com... Você tá ficando com cansaço? Toma, 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 toma. Não, eu tô aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui pra você. Tá, tu tá fazendo carvão aí. É... Buri Shader quer fazer o nosso... Campamento, praticamente. Que a gente já fez, no caso, né. Aí tem fazer fogo. Que a gente já fez fogo. Que tá aqui. E... O que que é... Filtrush? Eu tô com sede de novo? Deixa eu ver. Ah... É isso mesmo. Nossa, tem que beber água toda hora. Nossa... Oh, isso... Não. Toma, dash. Toma, dash. Fala aí. Fala aí. Esse daqui não é um dos melhores maus que eu escrevo na sua vida? Não, não, não. Eu nunca vi essas coisas, tá ligado? Tipo, tem que beber água. É uma coisa muito realista. Tá. É... Você pegou as areia falando isso? Aí faz outros potes de vidro aí. Fica três pra cada. Aí vai ser útil. Toma aqui esse outro pote aqui. Aí depois a gente vai ter que ir lá buscar de novo, né. É... Pera aí. Vem cá, vem cá. Daqui, daqui. Ah... Deixa eu pegar os potes aqui. Ah... Vamos lá buscar água só. Mas vamos deixar esse episódio para outro episódio, né. Vamos... Esse episódio para outro episódio. Vamos lá buscar água em outro episódio. Já já vai ficar de dia. Então, pessoal. Eu peço que você deixe seu like aí para a nova série continuar, né, gente. Porque essa série vai ser uma das séries mais divertidas. Minissérie, na verdade, né. Porque vai ser uns dez episódios, mais ou menos, em base. Que eu dei umas olhadas lá quantas missões tem. Então, vai dar mais ou menos dez episódios. Então, vai ser muito divertido. Então, vai deixar seu like aí. Que é um novo vídeo divertido. Então, pessoal. Obrigado. Valeu. Falou. E até a próxima. Né, Toma Lach? Tchau.